Ah, ser caminhoneiro. Eu poderia ser médico, engenheiro, professor, mas o destino me fez nascer caminhoneiro. E assim continuarei até que meus músculos não mais consigam dominar a máquina e meus olhos não mais consigam enxergar as pistas. Serei caminhoneiro até que os meus ouvidos não ouçam o som do motor posnando o feito gato selvagem nas BRs da minha pátria e que meu olfato não mais sinta o cheiro da fumaça nem o odor da lona queimada na descida da serra. Até o fim serei caminhoneiro, porque profissão alguma, por mais nobre, me dará a sensação de liberdade e que preciso e o direito de escolher meus próprios caminhos, como sempre faço. Apesar de todas as adversidades que todos nós conhecemos bem, que profissão me dará o prazer do meu ando soprar o meu rosto da brisa leve do oeste, balançar meus cabelos no vento bravo do norte, fustigar meus olhos. De ser amado, odiado, incompreendido, xingado, bajulado, que profissão me dará a glória de quase ao mesmo tempo, contracenar ao vivo com os pampas gaúchos, as chaminés paulistas, o samba carioca, o misticismo baiano, as vaquejadas nordestinas, as congadas mineiras, as paisagens goiâneas ou a beleza indescritiva dos pantanais matogrossenses. Que profissão me dará o prazer de contar orgulhoso aos meus filhos e netos as epopeias vividas nos quatro contos desse país-continente. Quando morrer, quero ter a glória de ser caminhoneiro em outra dimensão e com um bruto enfeitado de nuvens e estrelas, transportar cometas e meteoros nas pistas invisíveis das rotas do espaço cósmico sideral. e com um bruto enfeitado de nuvens e estrelas,